Ficou os dedos presos nas sacolas Chegou, descarregou com esmero e beleza Para quem quiser, quisesse saber algo treinado Aparentemente Abrindo a porta enquanto late o cachorro da vizinha Que se assusta por qualquer ruído no corredor ou nas escadas Rodando a chave foi na fechadura folgada Na porta já vem torta se esfarelando e seguia sem luz Então é banho gelado, risco bem desenhado no chão do banheiro Tem marcando o limite da área do chuveiro A água descendo, desobedecendo a marca do chão Seu estômago roncando de fome As compras lá em cima da mesa, da cozinha Ou na sala, sei lá, é a mesma coisa Água gelada, mas ainda agradecendo por ter só isso Só o sofrer calado A água descendo, descarregou com esmero e descarregou com esmero A água descendo, descarregou com esmero e descarregou com esmero